O homem que está com uma camisa polo, listrada, dê um sinal com a mão, se levanta por favor. As coisas velhas estão ficando para trás e Deus está fazendo tudo novo. Deus está me dizendo que está dando ordem agora para o anjo, desfazer uma obra de marmão Maria contra a sua vida. E Deus está me dizendo, diga para ele, que me chamo Libertação. Deus vai te surpreender. É como se fosse uma candeira nas suas. E você assinava, colocava o seu nome nos mesmos. E testemunhava e dizia, verdadeiramente o meu Deus é fiel. O que não aconteceu em anos, aconteceu em dias. Pode-se assentar e a igreja levanta as mãos e glorifica a Deus.